... trabalhando em rede. É isso que estamos pensando hoje lá na prefeitura. Pode avançar? Bom, o histórico recente do nosso metrô. Não vou voltar aqui, mas declarações. Nos anos 70 já se pensava, nos anos 90 se voltou a pensar, o Greca foi lá, deixou dinheiro, um deixou, o outro não usou, mudou de ideia. Ou seja, já temos uma história do metrô curitibano que volta lá atrás. Mas, recentemente, temos dois momentos importantes aqui, que são os estudos da CBTU, em 2007 e 2008, e principalmente o consórcio Novo Modal, que, a pedido da prefeitura, do IPUC, fez uma série de estudos para aprofundar o conhecimento sobre a geologia e, principalmente, sobre as opções tecnológicas para se adotar do metrô. Naquele momento, eu diria, minha impressão, conversando com alguns técnicos da época, que era principalmente em função do recurso financeiro. Não existência de recursos financeiros abundantes, a escassez, a ideia bastante correta, no sentido mais genérico, de que o Cutting Cover era a melhor solução para Curitiba. E, com isso, a licitação que a prefeitura convocou ao Novo Modal pedia conhecimento geológico em torno dessa metodologia do Cutting Cover e também do NATM. Era o que, na verdade, os recursos financeiros permitiam naquele momento e, do outro lado, o que provavelmente estava fazendo com que a administração seguisse essa direção. Pode avançar? Bom, aí tinha a questão da demanda, foi estudada pelo Novo Modal na Crescente, o trecho definido, essa questão do trecho Norte-Sul, aí é onde tem maior demanda. É a estrutural que está lá no plano diretor de 1966. A linha Norte-Sul nossa é desenhada a partir do planejamento urbano de Curitiba de 1966 e é onde você tem as maiores demandas. Então, a escolha do traçado foi definida pela demanda. Pode avançar? Ou seja, depois do levantamento de usuários do atual sistema, por dia útil, concluiu-se que a primeira linha deveria ser a ligação Norte-Sul, ou seja, SIC-Sul-Santa Cânica. Ou seja, se tentou, voltem aí quem era da área. O Cássio Taniguchi tentou ver se a linha verde era uma alternativa, se pensou no metrô, se pensou no VLT e se mostrou naquele momento que a demanda nos próximos anos seria do BRT mesmo e a linha verde foi construída com base no BRT. Então, daí porque a gente acaba caindo sempre nesse trecho de maior demanda. Pelo menos no SIC-Sul, até a Praça Eufrase Correia, ali no centro, é a maior demanda, está concentrada nesse trecho aí. Bom, alternativa, metrô, VLT, apesar de um sistema mais barato, não é um sistema de alta capacidade. além das interferências que fazem na cidade. Você pensar um VLT aí, na 15 metros de altura, conheci vários sistemas desses, em cima da 7 de setembro até o Paládio, etc. É uma agressão ao meio ambiente que foge muito a qualquer objetividade. Tivemos no Japão, vendo os modelos deles, eles estão querendo tirar todas as grandes avenidas que eles construíram em cima dos rios, porque isso divide a cidade. Então, não vamos, a essa altura do campeonato, fazer agressões à paisagem da nossa cidade, que depois vamos nos arrepender. Os especialistas nos dizem que o VLT é bom em áreas poucamente... que não tem prédios altos do lado, onde a paisagem urbana não é tão agressiva. Eventualmente, podemos pensar na via que vai ao aeroporto, uma avenida larga, a avenida das Torres, uma avenida bem mais larga, que não tem prédios do lado, mas vocês imaginam a 15 metros de altura passando na janela dos apartamentos da 770. O que seria essa questão? Além da... São Paulo queria estar discutindo destruir o Minhocão, lembrem disso, só para a gente pensar nessa questão. E alguns especialistas, ex-presidente de metrô, disseram isso para nós. Isso está baseado em algumas questões técnicas bastante discutidas já. Vamos avançando? Bom, aí se discutiu, então, a novo modal vai... Projetou o traçado e vejo, avança um pouquinho agora. Volta aquele lá, quero ver se ele tem uma... Dá para apertar só uma tecla pequena, se ele tem ou não tem. Então, é isso aí. Então, o projeto básico foi feito a partir desse modal nosso aí. E o privilégio a essas duas tecnologias, NATM e Cut & Cover. O consórcio, na hora da execução da licitação, buscou reduzir ao máximo possível o túnel em Cut & Cover e ampliar a construção de NATM, que, embora mais lenta, onerosa e com risco, construtivo e mais presentes, impacta menos na vida do cidadão. E sugeria ainda, sugeria ainda, está na conclusão do relatório, se estudassem métodos complementares, como, por exemplo, esse tuneleiro que vocês viram na apresentação. Ou seja, é o consórcio, com toda a responsabilidade técnica, disse, olha, a prefeitura dizia, não, eu quero que vocês estudem Cut & Cover e NATM. Aí o consórcio estudou, foi pago para isso, mas isso é o final, olha, além disso que vocês fizeram, estudem o outro método, estudem a possibilidade de fazer shield, tuneleiro, coisas mais sofisticadas, porque a tecnologia está avançando, o mundo tem outras coisas a mais aí, e vocês têm que ter um conhecimento sobre isso. Está lá no consórcio 2009, o relatório deles. Vamos lá? Bom, aqui está um exemplo do que o termo de referência pedia e o que o novo modal acabou sugerindo. Então, aí é um avanço técnico do que sugeria. A prefeitura estava pensando, os projetos iniciais da prefeitura de Curitiba estavam baseados, a extensão é a mesma, mais ou menos. O projeto era basicamente elevado, de 1 passou para 2,4, lá próximo da SICSUL, problemas de interferência com a BR e outras coisas a mais. Acabaram levando a parte elevada até 2,4 metros, o DENIT não aceitava passar por baixo, coisas do gênero. Aí você tem o cut-cover. Veja que o projeto inicial da prefeitura era 16,5 km. O consórcio reduziu, achou que, no máximo, 7,5 km daria para fazer ainda um cut-cover. Do outro lado, você tem o túnel NATM, era sugerido inicialmente pela prefeitura 2,5 km. Ao final, o projeto do consórcio novo modal sugeriu 12,2 km da estação Água Verde até Santa Cândida. E o cut-cover, o Pinheirinho até Água Verde, seria no método cut-cover. Então, essa era a ideia. Então, veja, agora vai devagar aí, agora aperta um pouquinho mais aí. Isso, olha. Então, no fundo, é isso. O que o consórcio sugeriu, e esse foi o que acabou sendo aceito pela prefeitura na gestão anterior. Pode passar mais. Mais uma. Então, eram essas três propostas técnicas sugeridas pelo consórcio e aceitas pela prefeitura como tecnologia. 12,1 NATM até Santa Cândida, até aqui Água Verde, Água Verde, Pinheirinho, cut-cover, e lá no início, lá atrás, na SIC, elevado. Então, era isso que, vamos dizer, nós recebemos da administração anterior o projeto. Pode ir? Ah, e vocês sabem, vou passar rapidíssimo disso. O que é isso aqui? São Paulo, conversando com os técnicos do metrô de São Paulo, aprendemos muito, estamos aprendendo muito e teremos que aprender muito com São Paulo e com outras experiências internacionais. São Paulo, nos anos 70, a primeira linha basicamente foi feita em cut-cover, parte dela, e aí é um exemplo do que seria essa aberta aí. desculpe, aqui é o elevado, aqui é essa parte do elevado, o que é o elevado, passa. Então, aqui é o cut-cover, aqui você tem o cut-cover, e a interferência na cidade é monstruosa, mesmo tendo uma estrutural, mesmo a gente tendo a canaleta, a interferência nessas regiões seria, sim, bastante monstruosa. e pode ser monstruosa, dependendo, nós estamos tentando minimizar, mas é uma opção ainda aberta, isso daí, esse método construtivo. Segundo método, vamos lá, esse é um exemplo aí do cut-cover, mas de estação, você tem aí detalhes aqui do cut-cover, vala a céu aberto, também em São Paulo, que a gente fomos lá conhecer, o pessoal técnico nosso foi lá dar uma olhada no que seria isso, pode avançar. E aí o túnel convencional, já vou passar, isso vocês já viram na outra apresentação, dez vezes melhor do que o professor Fábio aqui pode dizer, os anéis aqui do túnel, a tuneleira, pode avançar, e aí a retirada do material escavado, como se dá pela tuneleira aí, que é a outra, a terceira opção dos túneis. Pode avançar. Bom, isso aí eu não vou passar, já viram lá com eles, isso eu queria repetir, no fundo, que do ponto de vista de método construtivo, o custo do NATM a partir de 2,5 km fica mais caro do que o túnel, o que reforçou a nossa convicção que era preciso abrir uma PMI para que a gente conhecesse e desse a opção de se pensar e estudar uma terceira opção tecnológica, que seria essas tuneleiras aí, que é o que o mercado está fazendo no momento. e o método construtivo também de São Paulo já foi visto, e na verdade São Paulo vai evoluindo, isso eu acho que é importante, eu acho que isso é mudança de condições de conhecimento tecnológico, lembre-se que o Canal da Mancha foi construído lá nos anos 80, isso houve um desenvolvimento científico-tecnológico muito grande dessas tecnologias, e você tem uma evolução muito grande. a tecnologia do metrô de 150 anos atrás do metrô de Londres, está se completando agora em 2013 150 anos, para o metrô de hoje é outra coisa. Tem um museu lá que eu recomendo quem for a Londres vá visitar o museu do metrô, que é uma coisa interessantíssima para a gente ver essa evolução tecnológica. E aí a ideia também é de que no fundo hoje a tuneleira está se tornando cada vez mais viável do ponto de vista tecnológico e de preço. E de preço. Essa que é a questão central. E aí é um exemplo típico da água verde aqui, no fundo dos estudos também. A ideia do cutting cover era muito, para não engenheiros, era uma ideia muito interessante no sentido de que é você cortar quatro, cinco metros, abrir e fechar. Então, você poderia fazer o metrô a cinco metros. Então, nesse sentido, intuitivamente faz sentido para leigos. Na hora que você conversa com engenheiros, com técnicos que têm inclinação, que têm rampa, que não podem subir e descer, que não é um trenzinho que é parque de diversão que faz isso daqui, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Onde a questão geológica, a questão geotécnica e as condições disso daí vão definir qual é o melhor sistema para você operar. Daí a importância da questão da geologia. Eu acho que aí, claro, nós estamos fazendo no subterrâneo, um buraco, um buraco, tem que entender geologia, não é outra técnica, Então, a ideia é a gente aprofundar os estudos para conhecer melhor o solo que nós temos. aí as sondagens você tem aí. Veja aí, então, o que no fundo a outra administração nos deixou foi um conhecimento relativamente bom da Praça do Japão até o Terminal de Santa Cândida. Foram feitas sondagens rotativas de modo a conhecer melhor o perfil geológico para essa profundidade de escavação que em alguns pontos chega a 35 metros. Do outro lado, ali, do Terminal Siksu e Praça do Japão, como se pensou em Cutcover, o conhecimento nosso é menor que o geológico. o que quer dizer? Nós precisávamos e precisamos, agora nós queremos receber informações melhores desse último solo, do solo ali, dessa região. De todo o solo, queremos uma... Quanto mais a gente subir nessa área, menor os nossos riscos e menor a demanda de possíveis problemas lá na frente. Essa é a ideia básica. Pode avançar. Bom, aí tem no projeto também uma demanda estimada da população, 470 mil, em torno de 470 mil passageiros diretos, e aí uma margem para a empresa, 10% para cima, 10% para baixo, onde é o risco do empresário. Abaixo disso, é risco da prefeitura e, acima disso, pode ser benefício para a prefeitura. Ou seja, dentro de uma margem de risco, o empresário opera. Fora dessa margem, o risco é da prefeitura. Ou seja, é preciso também conhecer bem, estimar bem essa demanda para você não ter problemas sérios lá na frente, como desequilíbrio econômico-financeiro ou mesmo necessidade de subsídios que a prefeitura não possa arcar. Ou seja, o limite de tolerância e também estamos aprofundando nossos conhecimentos. E também que mudou o deadline, mudou, não é mais 2012, 2013, a obra começa em 2017, 2018 a operar. Então, você operando, você tem uma outra estimativa de demanda nos próximos anos. E também, essa mudança populacional, tudo isso impacta nesses cálculos que a gente precisa aprofundar e conhecer melhor essa nossa demanda. Bom, critérios aí, era menor tarifa, valor de tarifa técnica, taxa interna de retorno esperada aí, era discussão com o governo federal, o governo federal quase que tabelou isso naquele momento, em torno de 5,5, o payback deles, condições de participação, era isso que nós recebemos quando assumimos a prefeitura. Pode avançar. E a questão financeira, já avançando um pouco aqui o que o pessoal queria saber, o que estava aportado era algo como assim, governo federal entrando com bilhão, governo estadual com 300, municipal 82, isso completa o aporte, o que dá mais ou menos aí 59,3%. E o privado com 949,40, um total imaginado de 2,3%. Mas a prefeitura, na forma de PPP patrocinada, teria uma contrapartida, contraprestação de serviço, ainda de 18 prestações de 28 milhões. Isso foi a FIP, USP, que fez essa modelagem financeira, conhecido isso daí, e era a ideia que com 2,3% você faria o projeto do metrô todo. Então, foi assim que foi pensado na licitação anterior. Pode avançar. Bom, a avaliação técnica da nova gestão é a ideia de uma Curitiba metropolitana. Nós temos que pensar a Curitiba integrada na região metropolitana, não dissociada, e todo o planejamento tem que ser metropolitano, porém, em ação curitibana, já que nós somos uma prefeitura, não existe uma instância política entre o Estado e o município, você tem a SOMEC, etc., mas não uma instância como outros países têm, é uma característica nossa, nós temos que trabalhar assim. Bom, e basicamente, resumindo um pouco, não vou aqui, você tinha um problema que foi encontrado, conhecimento do solo e dos métodos construtivos insuficientes. Então, essa era a clareza que nós assumimos. daí que necessitava de estudos complementares de engenharia, métodos construtivos e orçamento. Isso que a PMI agora está respondendo. Abrimos essa PMI no começo de maio, em 90 dias, para nos darem resposta nessas questões. Segunda, demanda desatualizada, estudos complementares de demanda. Terceira, divisão da obra, operação, não clara, ou seja, qual vai ser? Você tem uma linha que vai da SICSU à Santa Cândida, mas que na fase 1 vai ser SICSU até a Rua das Flores, Passeio Público, Cabral, aonde que a gente conseguiu o nosso dinheiro chegar. Mas e depois? Como é que vai chegar em Santa Cândida? Quem é? Quem ganhar esse consórcio vai operar o trecho todo? Quem é que vai construir? Ou seja, fase 1 e fase 2, não dá para trocar a empresa no meio do caminho, o condutor ali e você passar uma outra empresa a operar. Então, você tem alguns problemas para ser resolvidos e nós já avançamos bastante e a solução de encaminhamento aí são duas fases, separando as obras do trecho 1 sul centro com operação de toda a linha. Ou seja, quem ganhar o consórcio hoje é a nossa ideia que ela vai operar a linha 1 toda, mesmo que demore mais cinco anos para terminar o projeto, três anos, ou seja, nós vamos construir, queremos construir a fase 2, quanto mais recursos tiver, mais rápido nós vamos fazer, mas isso depende da velocidade desses recursos. Então, a ideia é que o consórcio vai operar o trecho todo. Se vai construir a fase 2, não sabemos, isso depende de um outro processo de estatuação. Construir, mas operar, a ideia é que quem ganhar o consórcio agora vai operar a linha toda. E, finalmente, os valores subestimados, ou seja, questão de inflação, questão de modal, questão de várias questões envolvidas. Algumas pessoas, consultando o mercado, diziam que os valores estavam muito apertados, que corriam-se o risco de você ter uma licitação vazia e coisas do gênero. Então, precisava-se conhecer melhor, atualizar os valores, conhecer melhor esses valores, quanto vai custar essa obra aí, e é o que nós estamos fazendo, a revisão da modelagem. Bom, vamos lá, pode avançar. Bom, a ideia do nosso projeto é tentar um modal de alta capacidade, com redução da poluição, eliminação e emissão de poluentes, redução do tempo de viagem, ou seja, ele se insere na visão de que é possível o metrô em Curitiba, porque o Gustavo, o prefeito, está convencido de que Curitiba tem que caminhar na direção da sustentabilidade. E o metrô entra dentro disso daí, permite isso daí, e é dentro dessa questão da integração dos modais que nós vamos trabalhar ainda a ideia de uma Curitiba sustentável. Pode avançar? Bom, então, as premissas aí, continuamos, pretendemos fazer uma PPP patrocinada, para as concessões até 35 anos, cinco de obras, dependendo de onde vai chegar, como a empresa, o consórcio vencedor vai construir e operar, quanto mais rápido construir, maior é, mais rápido é a operação no sentido melhor, ninguém vai fazer, tem um cronograma de obras, mas quanto mais rápido a empresa conseguir construir, maior vai ser o seu, começar a entrar a operação e com isso começa a entrar a receita. Então, você tem a extensão aí, estamos pensando nessa mesma linha, você tem uma primeira fase no mínimo até o centro, essa é a ideia, se conseguir avançar mais, dependendo dos custos, da redução de custos aí, onde conseguimos chegar, nós vamos tentar fazer o máximo o recurso disponível. Segunda fase, a princípio, oito quilômetros, que seria aí do centro, os aportes públicos, primeira fase, federal, estadual e municipal, eu acho que não preciso avançar nessa questão, essa semana a presidente Dilma colocou mais 50 bilhões de reais nesse modal mobilidade, na aula.